Com futebol, vamos às outras regiões para mostrar os resultados e classificações. Sétima jornada em São Nicolau, Belo Horizonte goleou o talho 4 a 0, Atlético venceu a Académica da Preguiça 1 a 0, o mesmo resultado com que a Jateciane foi ao Estádio de Deus vencer a Ribeira Brava. Belo Horizonte, 14 pontos, regressou à liderança juntamente com Atlético, a Ultramarina que ficou isento mantém os seus 12 pontos, a Jateciane 9 é quarto classificado, a Académica da Preguiça 7, a Ribeira Brava 3 e o talho continua sem pontuar no campeonato de São Nicolau. Vamos avançar para uma outra região, o Sal, nona jornada, empata um golo entre Florença e Santa Maria, Académica 2, Juventude 0, a Palmeira venceu o Verdun 2 a 0 e Académico ganhou o Gaviões por margem mínima de 1 a 0. Palmeira agora tem 8 pontos de avanço sobre a Florença, cada vez mais líder a Palmeira. Académico 15, tal como Académica, na quarta posição. Santa Maria tem 9, Verdun e Gaviões 7. Juventude tem 4 pontos, é o último classificado. Falta a Ilha Brava, daqui a pouco vamos ver os jogos da terceira jornada. Benfica 4, Nopincha 1. O Moraveza goleou o Coroa por 5 a 0. Na classificação, o Moraveza é a única equipa que tem todos os pontos até agora, 9. Benfica 6, Coroa e Nopincha ainda não ganharam, tem um ponto cada.